Oi, eu sou o Lucas e tem um dia que eu torço para o clube de regatas Flamengo. Oi, eu sou o Lucas e tem uma semana que eu torço pro Flamengo. Qual é meu irmão? Eu sou o Lucas e tem um mês que eu torço pro Mengão. Aulas! Fala cria! Eu sou o Lucas e tem um ano que eu torço pro Flamengo. Executamos caras! Fala cria!